Galera, gente, vou passar uma tarde com vocês, já cheguei da escola né, já papei né, então eu tô indo a um lugar cheio de roupa de jazz, como eu tô falando jazz, jazz é tipo um balé, mas eu falava balé porque eu era do, não era do primeiro ano, agora eu sou muito grande e eu sou do primeiro ano. Eu vou ver vocês ó, lá dentro do carro tá gente, ó, gente, agora estou indo pro lugar que a gente vai comprar minha roupa do jazz, então bora lá, que a gente não está indo não, é bem longe assim mesmo, acho que tá uma vista linda, né mãe? Ah, obrigada, eu sou a vista. Agora gente, cheguei no shopping, agora bora lá para a loja que a gente, ó, vamos lá né gente. A Valentina tá meio tonta gente, ela vem dormindo no carro, aí ela tá meio sonolenta ainda, não sei como que ela conseguiu pular ali naquele aparelho. A loja é 148, aqui é 149. 149 é menor ou maior que 138? Eu não faço ideia. Tá escutando pra quê, minha querida? A gente já tinha passado por aqui, a gente tá dando um volto. A gente só deu uma roupa, a gente saiu no mesmo lugar que a gente tava. Loja de uniformes que a gente tem que encontrar, vamos ver. Aqui! Tcharam! Ih, aqui! A sua escola! O que é que eu tenho aqui? Ih, é igual seu arco. Aqui é o balelinho. Esse aqui era o uniforme de balé da Valentina do ano passado. E agora você é o quê? Valentina está procurando, gente, roupa de jazz, vocês têm? Tem que ser preta. Só balé? Não acredito. Pelo menos aqui tem roupa da sua escola, né? Que eu vou comprar também. Pode ficar sem roupa de jazz, não tá? Não! Meu Deus! Estamos levando roupa da escola e Valentina tá querendo laço. Então você não... Nada a ver. Olha o lindo aí já no seu cabelo. Ela nem gosta de laço. Não, o lacinho assim, pequenininho, eu gosto. O grandão não gosta não. Vê se dá pra fazer chiquinho. Eu quero. Galera, eu não encontrei meu uniforme do jazz. Mas, ó. Comprei um monte de coisa, tá? Eu sou rica! Então, bora lá, né? Procurar esse uniforme do balé. O jazz, né? Ele é errado. Agora eu vou em outro shopping, porque esse daqui, ó, não tem. Então, vambora! Vambora! Cheguei em outro shopping, do lado, que é aqui, tem já roupa de jazz, né? Que é toda preta, então, bora lá! Eu acho que é pra cá, né, mãe? Eu sempre fiz bem, não. A que eu conhecia, fechou. Ah, por quê? Aí, um monte de roupa preta. Achamos. Não, né, gente? Pô, só tem roupa preta nessa loja. É. Mas tem algumas flores. Já achei roupa de balé. Ó, será que tem de jazz? De balé, 10. Acabei de ver. Sério? Pergunta aí, então. Ô, tio! Olá! Olá! Tendo máculo de jazz até o final? Tem, tem! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tem para o tamanho dela? Qual o tamanho? Seis. Seis. Êêêêêêêêêêêêêêêêê! Que bonitinho, de balé! A tia 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 Acho que é assim, óe! É assim? É. é assim bonitinho é assim mesmo não sei sabe fez sim pode pegar não vai pegar Gostei desse olha que ele é lisinho aqui esse aqui tem um qual você gostou o mesmo que eu conheço então eu nem influenciei nem conhecei tá bom querendo aqui é a saia ó ó tá é para amar vai cair toda hora sabia o opa isso tem que tá de short então né sim então vou se vestir toda para mostrar para mostrar para vocês então bora a gente essa é a roupa de Deus eu amei porque é muito confortável ó tá já comprei tudo então bora para casa que eu tô ó todo mundo tá cheio de eu tô com sono né com certeza sim tu tá com sono eu tô com fome tá com fome eu tô com fome ao mesmo tempo você disse que eu ia comer também um açaí o opa ai eu queria um açaí a gente vai ficar com um dente bonitinho lindo falando em dente mostra o seu dente que ninguém sabe olha isso gente tem que passar a valentina tá com o dente gigante ali atrás e olha esse né como você vai ser gente hoje é embora sério eu vou pegar então aí o nome daquele negócio dentro da olha mas aqui na frente não não dá para tirar tem que então empurrar ele para trás empurra para trás eu empurro vai mas a gente podia arrancar ele agora não arregou gente estava delicioso mas ó acabou então partiu para casa aqui tem coragem galera já cheguei em casa então agora meu querido dente vai ser sair uma luzinha está pronta para ver valentina extraindo o dente quando o seu tiver mole aí a gente vai estar aí assim também tá bom puxando com o fio dental tudo bem para você a gente vai amarrar você mesmo não não sei amarrar mas aí eu estou aqui ó com o fio que ela mesmo arrancou ali e agora a gente vai amarrar tem que fazer igual pipa né gente eu não sei se eu sei não como é que é mesmo é assim assim aí a felicidade de quem vai ficar sem dente última vez que ela está sorrindo com esse dente sorriso da valentina esse é o primeiro dente que ela tá extraindo tá ela nunca arrancou nenhum dente é muito corajosa mesmo vai calma você vai puxar então deixou amarrar direito também eu não vou puxar sem você deixar vai deixando não tá deixando não filha é muito rápido mas aí tem que fazer só um dois três coragem coragem por você andou naquela tira lesa vai é mais fácil do que vai um dois três e tem que ficar certinho senão um vai malu vai malu puxa ali para vale vai vai vida o novo tá assim ó deixa que eu resolvo eu tô sem saber onde é que eu estou e eu achando que o milho de pipoca é meu dente valente não vai se olhar no espelho agora e aí dá um sorriso que bonitinho gente olha o dentinho gente meu pai vai chorar vamos esperar vamos ver a reação dele quer ver a reação do pai quero tá chegou eu vou dar um presente e aí e aí e aí e aí E espero que você tenha gostado Do meu dente Não é do vídeo não Não é do vídeo do meu dente Espero que você tenha gostado do meu dente Mas nem tem dente mais Agora dá um sorrisão Sério O dente já tá ali Grandão já Gente, agora eu vou escovar o dente Escovar o dente molho Não tô falando desse dente Desse dente aqui Ah, vai escovar pra quê, gente? Desculpa Porque tá com sanguíneo Espero que você tenha gostado desse vídeo Me segue no Insta e no meu canal, gente Beijo, beijo, beijo e fui Gente, meta de likes 100 mil likes Caramba Tá, eu quero essa meta de likes Beijo, beijo, beijo e fui Merece, merece Merece, merece, merece Escreve aqui no meu canal Então deixa o teu like Like, like, like Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau